Estudantes que têm contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, firmados até o segundo semestre de 2017, têm até o dia 30 de novembro para renovar o financiamento. O prazo, que terminaria no último dia 31, foi prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SIS-FIES. No caso dos chamados aditamentos simplificados, sem alterações no contrato, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. Quando há, no entanto, mudanças nas cláusulas do contrato, como mudanças de fiador, por exemplo, o aluno precisa levar a documentação comprabotória ao agente financeiro, que é o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, para finalizar a renovação. Os contratos do novo FIES, firmados a partir de 2018, têm prazos definidos pela Caixa.